João, é o seguinte Foi criada uma polêmica no grupo Porque você disse que é parente do Edson Do Edson, é Não, é quase parente Quase parente, agora você falou que é parente também Eu sou primo de primeiro grau do Carlos Do Carlos Que é primo do Edson Ah, então agora Então o Edson é o que do João, então? É um amigão É, aquela amizade colorida Aquela amizade meio estourada Exatamente Então isso aqui vai pro Shorts